Você gosta de usar a boca, não é? Abram a boca! Agora, Danny? Chupe! Só quero avisar, eu não engulo, viu? Ah! Anda! Vai no vasco! Oi! Como é que você está, cara? Que legal te ver, que legal! Obrigado, 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 obrigado! Você sabe onde está a grana, né? Escuta aí, é me matar e você me salvou, por quê? Se alguém tiver que te matar, serei eu, tá legal? Além disso, eu estou querendo te usar como isco, idiota! Ah, qual é? Quer me bater, né? Quer me bater? Vai, anda, me bate, vai! Se sente melhor agora? Ah, sim, bem melhor! Tá, ouça! Eu vou precisar de uma arma! Uma arma! Uma arma! Uma arma, vai! Uma pequena arma! Uma metralhadora! Por favor! Qual é? Qual é? Pode confiar em mim! Isso, obrigado, obrigado! Agora, escuta, escuta! Eu vou por um lado e você vai pelo outro! Eu mato uma metade e você mata a outra! O que você acha disso, hein? Escuta você! Você vai por esse lado e eu vou também! E ninguém vai matar ninguém e você vai na frente o tempo todo, porque você não é um cara de confiança! Você vai na frente! Vai na frente, rapaz! Como você quiser! Eu sou seu amigo! Não é um cara de confiança! É isso? É isso aí? É isso? É esse? E aí, estamos ricos? É esse o barco? É esse aqui, sim! É esse aqui? É esse aí? É esse? É esse! Você disse The Killer? O que quer dizer El Matador? Você mentiu para mim.